As portas do santuário se abrirem hoje oficialmente Assim como as portas do coração de Jesus estão abertas pra você hoje Mais alto Pode ser legal, pode ser mais alto Pode ser legal, pode ser legal, pode ser legal Mas tem que nascer diante do que Deus Porque eu toque um beijo e um salvo E só não é o meu lugar